Fala, Dropa! As melhores zóides do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vrau! Não parece desconhecido. Ainda tem isso. Me comparam com o meu pai nessa coisa de tudo, mas também da... da... de ser maneiro. E meu pai, de fato, é um ser humano muito evoluído. O meu pai ia no shopping, a pessoa olhava pra ele e falava você quer tirar uma foto? Ele tinha uma coisa de muita humildade. Ele era humano de outro lugar, de outro planeta, pô. Eu não. Às vezes eu tô no shopping, pô, com a sala cheia. Pô, às vezes eu tô... Desviado. Quero, pô, andar rapidinho, comprar uma parede, meter o meu pé, ou na praia. Às vezes eu tô na praia, deitado, o cara tira uma foto. Eu tiro, dou um sorriso, troco uma ideia. Mas tem momentos que eu quero me resguardar. Mas eu aprendi muito com o meu pai. Ele falou, cara, tu pisou pra fora, na porta de casa pra fora, tu é um artista, tu fez essa escolha. E às vezes até quando você estiver em casa. Porque se tiver muita gente, tiver uma festa dentro da tua casa. É, mas tem gente ali que vai... Que não te conhece, vai te envelheirar, vai tirar foto. E é isso, você fez essa escolha. Tu pode... Eu te dou a possibilidade de fazer qualquer outra coisa. Faz a faculdade se você quiser aqui, ó. Aí, beleza, se tu pôr médico, nego, te pedir uma foto que tu não quiser, beleza. Não é teu ofício já tirar foto. Não é teu ofício agora. Tu escolheu, então é isso. Vai sorrir pra todo mundo mesmo. Então, agora, tem duas que mandaram aqui no Superchat. Sérgio Conde mandou aqui. É... Dois momentos, né? E também essa aqui, isso. É... Primeiro... É... Viralizou um vídeo essa relação que você tá falando. Tô com o seu pai, que ele te ensinou. O seu jeito que é diferente do dele. Isso é maneiro demais. Assim, viralizou um vídeo quando você cantava a música Filho Meu, que ele entra no... Ah, sim. No estúdio, mano. Ele já é doente, mas ainda no início, foi um sábado que eu fiz com o meu filho. Meu filho mais novo. É... Foi um dos momentos mais emocionantes. Assim, é uma letra muito bonita. Eu falo... É... A vida é um instante, é passageira. É... Veja o exemplo aqui do seu avô. Nascido nas bandas de Madureira e o mundo consagrou. Mas você pode ser o que quiser. Só siga a cartilha. Respeite o nome e honre o sobrenome da nossa família. Aí fala de saber entrar, saber sair, aprender a somar, pra depois dividir. Jamais subtrair na vida de ninguém. Pois vale tanto quanto a sua. Mas você, meu neném. Aí fala disso. É uma música que... Foi uma coisa que eu fiz sozinho. Um sábado que eu fiz sozinho. É... Momento de extrema inspiração, né? Nascimento de um filho. É... Tudo que você quer dizer pra um filho, né? É... Eu começo... Vim dizer que esse mundo não te espera. Te ensinar que a vida é como a guerra. Tô com medo dessa nova era. É uma música de letra muito forte. Forte. Ela não se tornou um grande sucesso. Mas ela é uma música que sempre que eu canto, ela... As pessoas param pra olhar. Faz pensar, né? Refletir. Faz pra refletir. E é um samba que vai ficar. Sempre alguém vai lembrar. É... Até hoje, mais se o bebê eu vejo alguém me marcando. Ou... Minha extremação porque... É... Eu acho que a maior herança que eu posso deixar... Pros meus filhos... Eu acho que eu consegui sintetizar ali. Tá ali, ó. Siga o caminho ali do amor, do bem. A cartilha é essa. Siga a cartilha da nossa família que é... O respeito, o amor, o carinho. E é isso. E quando... Quando ele entra no estúdio, mano? Eu penso... Ah, e aquilo foi uma coisa... Nada é por acaso, mas... A gente gravou dez músicas no dia, cara. E essa música acho que foi a sétima ou a oitava. Eu até pergunto. Você já perguntou isso pra mim várias vezes e ela jura que não. Levou naquele momento. Que calhou de... Pô, a gente tava gravando e ele entrou, cara. A porta do estúdio abriu. Quando eu olho pra trás, tava o meu pai. E... Ele chora. Aparece isso no vídeo. Ele tava um pouco melhor que hoje. Ele tava mais consciente. E aí ele chora, eu choro. O Prateado, que é o produtor, que é o cara durão, todo. Chora pra caramba. O menino do teclado, também o Nélio. Não consigo nem terminar de tocar. Teve que parar pra depois voltar. A gravação da base. Foi um... Acho que o momento de maior emoção da minha vida. Cara. É. Foi uma coisa... É. Lindo disso. Tá cantando a música pro teu filho, que cita... Que cita ele. No exemplo do seu pai. E ele chega, né? Naquele momento. Entende algumas coisas que estão acontecendo ali. Se emociona. Esse vídeo é muito forte. Eu nem vejo. Eu acho que eu vi na época que a gente ouviu uma vez ou duas. Pode ver, não? É. Deixa pra galera ver aí, se emocionar. E o nome da música é Filho Meu. Então... Filho Meu. Fala, Filho Meu. Tem um vídeo de eu cantando com o meu filho já um pouquinho mais velho. E tem logo que ele nasceu também. Tem vídeos bacanas. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí. Dê essa moral pro Charla aí. Vrau! Dê essa moral pro Charla aí.